TC News, seu resultado é nossa marca. E aí a gente parte agora para a nossa análise. Eu vou voltar aqui para o meu lugar, mas eu peço para a Mari Costa, economista-chefe do TC, trazer um pouco das primeiras impressões, o tom do comunicado. Eu sinto na leitura, Mari, um comunicado com mais palavras. Ele é um comunicado maior do que os últimos e veio a unanimidade em que o mercado estava aguardando se viria ou não, Mari. Queria suas primeiras impressões. Ele é um comunicado um pouquinho maior do que os anteriores, mas ele não é tão diferente assim do comunicado anterior. Então eu até vou me ater aqui a um pouquinho a diferença entre os comunicados e daí a gente vai escutar o Sérgio, que está super ansiosa também. Então, para ele, no ambiente externo, ele se mantém adverso. Antes ele estava mais adverso. Ele passa, então, a se manter adverso. Em relação ao cenário doméstico, atividade econômica, ela segue apresentando um dinamismo maior. Antes ela tinha um dinamismo maior. Então, é a percepção de que o que havia ali no último comunicado, isso segue acontecendo. Ele fala sobre as projeções de inflação, que daí isso não é uma grande novidade, porque é o focus que vem piorando um pouquinho. E daí, depois, ele passa, em relação ao fiscal, faz de novo a mesma menção de que o fiscal tem seu impacto sobre expectativas. Talvez, aqui, o ponto diferente que a gente vai ter em relação ao parágrafo onde ele fala que a conjuntura atual demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Antes, ele dizia que você, já dizia isso, você está num processo de desinflação e, nesse momento do processo, ele tende a ser um pouco mais lento e que você tinha expectativas de inflação desancoradas. Aqui está a mudança. Você teve uma ampliação da desancoragem das expectativas. Para mim, essa é a diferença um pouco mais, assim, menos sutil em relação ao último comunicado. No restante, ele seguiu mais ou menos o que ele falou no último comunicado, dizendo que os movimentos continuaram. Então, eu entendo que, pela unanimidade, vai ser entendido como uma boa sinalização e o peso todo, ou grande parte desse peso, está nessa ampliação da desancoragem das expectativas. TC News. Seu resultado é nossa marca.